Música Quando eu cheguei aqui, tudo era diferente. Não era um hospital, era uma grande fazenda, uma grande área verde, onde os passarinhos cantam, onde tem vários tipos de animais, onde tem uma energia diferente, um amor, um carinho, algo muito mais do que acolhedor. Olá, o Pra Mudar o Mundo de hoje vai contar a história de vencedores, pessoas que se levantam, faça chuva ou faça sol, como que se dedicados a um ritual de fidelidade e esperança, no trabalho competente para levar qualidade de vida àqueles tão abalados por um diagnóstico difícil. Está no ar, para mudar o mundo. Música Eu sou de São Sebastião do Anter, nascida e criada lá. Aí, graças a Deus, ele veio para cá, ele chegou, vim para o CTI, ali já onde foi, começou a fazer mais exames, os médicos me orientaram do tratamento. E, graças a Deus, até aqui, ele vem dando tudo certo. Por causa do tratamento, eu estou morando lá em Venda Nova, mas minha casa mesmo é lá em Rio Manso, para ficar mais esperto, porque eu faço a quimioterapia três dias seguidos. Vamos conhecer o Hospital da Baleia, situado em meio a uma mata em Belo Horizonte. E como todo hospital, dor, dúvidas, angústia, se misturam a, quem sabe, esperança, alegria, frente a um diagnóstico de uma doença difícil. Música Já estou passando para 11 anos já, que eu estou fazendo o Mundo de Ar. É uma luta, é árduo mesmo, porque a gente é privado de muitas coisas. Alimentação, passeios, inclusive, viajar é uma coisa mais difícil, porque nem todo o litoral que a gente quer ir, tem a clínica lá para você fazer o Mundo de Ar. Então, você fica muito restrito a bem de casa. Você vive uma vida mais ou menos comum, mas tem essa restrição. Eu venho para cá de 21 em 21 dias, fico três dias fazendo a quimioterapia. Primeiro dia, eu fico de seis da manhã até sete da noite. Segundo e terceiro dia, eu fico de seis da manhã até três e meia, quatro horas. Muito trabalho e carinho. O cotidiano do Hospital da Baleia, mantido pela Fundação Benjamim Guimarães, é permeado disso. Carinho, trabalho, que compõem a luta contínua para acolher bem aqueles que estão lá, suas famílias. A vida e a esperança que lá se inscreve. É uma luta constante, mas ao mesmo tempo nós temos muito a agradecer, porque se não fosse a solidariedade das pessoas, se não fosse o despreendimento delas, talvez essa obra não estivesse de pé até hoje. Eu vejo o trabalho do deputado da Baleia, como eu trabalho na minha casa, o maior carinho que eu tenho aqui, tem na minha casa. Trabalho, trabalho com amor e carinho. E gosto do meu trabalho. Aqui, eu vou te falar com você, é a mesma coisa de família. As meninas me tratam super bem, médico, todo mundo aqui, tem nada a reclamar deles não. Entendeu? Muito bom mesmo. Você tá doido, só a amizade que eles têm com a gente aqui. A gente chega aqui, às vezes, passando mal e tal, por causa da quima anterior. Aqui já é uma alegria que todo mundo contagia a gente. Profissionário, eu trato tudo como meus irmãos. Nós lidamos com uma irmandade dentro dessa casa. Não temos demisade com ninguém. Só temos amor e carinho. Na verdade, tem alguma coisa no DNA dessa instituição, sabe? É difícil precisar onde fica essa... Estarmos voltados para o ser humano. Eu acho que isso foi o espírito que gerou essa instituição e a gente procura manter isso vivo nas pessoas. Mas, na verdade, os nossos colaboradores, todos eles, têm isso em si. Eu não sei se ao chegar aqui eles se tornam contaminados de uma patologia que eu digo que é a baleite. É porque ela é muito contagiosa, ela é incurável. E, realmente, a gente sabe que quem está aqui sabe que está trabalhando para o bem. Essa é uma instituição do bem. E isso faz com que a gente tenha força para vencer os obstáculos, para que a gente tenha ânimo para cada dia se levantar e vir trabalhar. Porque sabemos do que a gente faz. Se não fosse isso, a vida de muitas pessoas estaria comprometida. Então, isso é uma alegria. Na verdade, eu acho que é um privilégio poder estar aqui e ajudar o Hospital da Baleia. E nessa caminhada de suporte ao hospital, todos são bem-vindos. Seja através de doações econômicas, seja através das ações comerciais, seja através do seu trabalho voluntário. Todo mundo arruma um jeito de deixar o baleia de pé. O médico me disse o seguinte, Dr. Telmo, que muitos dos pacientes que ele vem acompanhando nesses anos todos, que ele nunca tinha visto sorrir, que após a entrada minha na hemodiálise, ele começou a perceber a mudança de cada um, a alegria de cada um. E a diferença que eu estava fazendo ali dentro da hemodiálise, assim como também nas outras alas. Então, só aí que eu tive realmente a noção do tamanho dessa importância. Foi uma alegria quando eles chegam aqui para nós. Conversa com eles e, inclusive, eu trabalhei em circo também. Eu já peguei logo uma amizade com eles, muito boa mesmo. A gente, às vezes, aqui está meio cabisbaixo aqui, eles chegam e aí a alegria com eles é total. Faz muita diferença. É uma alegria quando eles chegam aqui, a criança do outro lado, aí todo mundo adora. Eles transformam qualquer um, né? Como se dizia, desagam um sorriso na criança, sabe? E o Guilherme adora eles, adora. Então, assim, quando não vem, ele fala, e o palhaço, mamãe, vem hoje? Então, ele adora, gosta muito. Não tem nada melhor do que a sensação que você pode ter ao final de um dia de trabalho, saber que você fez diferença na vida das pessoas, daquelas que realmente precisam. Pessoal são gente muito especializada, né? Então, brincalhões e tal. Então, enfim, ajuda a passar o tempo. A verdade é que o Hospital da Baleia precisa da nossa ajuda para tentar ajudar aqueles que não conseguimos acessar. E se você não está satisfeito apenas doando o troco da drogaria, pense melhor, doe seu tempo, procure o Hospital da Baleia. Nós temos o que a gente chama a rede de amigos do Hospital da Baleia. E existem várias formas. Que é a rede do voluntariado digital. Nós temos sempre alguma campanha no ar, onde estamos levantando recursos para alguma causa específica, para compra de medicamento, para compra de mamadeiras, por exemplo. Foi uma que nós fizemos agora há pouco tempo. Eu sugiro que as pessoas entrem no nosso site, que é o www.hospitaldabalenha.org.br e se informem lá. É preciso manter-se forte e não deixar de sonhar. Portanto, é também necessário que não nos esqueçamos de que o mundo existe para ser mudado por nós. Basta ouvir os conselhos de quem já viveu e tem experiência para tanto. É preciso idealismo, é preciso fé, é preciso coragem, é preciso amor e é preciso sonhar. Porque se a gente não sonhar, a gente não realiza. Tem muitas pessoas que passam um probleminha à toa, uma coisinha simples que pode lidar e ache difícil. Então, assim, uma criança que mal vê ao mundo e já está passando por isso tudo. Então, assim, pelo Guilherme, é uma grande experiência para qualquer tipo de pessoa. O presidente que tem que olhar para esse lado, que cooperar, que tem muita gente que está sem lugar, sem medicamentos, de medicação, sem tudo. Então, o que precisa olhar para nós é o governo. O mundo não precisa de muita coisa para isso ser mudado, não. Eu acho que dinheiro, isso aí é um fator. Para ser mudado o mundo é mudar a cabeça das pessoas, entendeu? Acho que se as pessoas pensassem igual eu, nada de briga, é tranquilidade, é fazer os outros felizes, se puder ajudar, ajuda de bom coração. Isso aí é tudo, entendeu? Pôr Deus na cabeça e tocar a vida para frente. O Pra Mudar o Mundo de hoje fica por aqui. Com a alegria de ter levado as histórias desse grande centro de tratamento para a sua casa. Mas também com a esperança de ter deixado cada uma dessas histórias no seu coração. Acesse o site do Hospital da Baleia e saiba como ajudar ainda mais. Até o próximo programa. Mais amor, carinho pelas nossas irmãs. Os irmãos sejam todos, muito saúde e carinho para nós. Aqui nós somos só amor. Unidos, abraçados, juntos e vitoriosos, né? Exatamente. Eu dou mais de 500 abraços por dia nos meus amigos. Porque sem eles eu não vivo. Nem eu. Tem que estar junto com eles. Eu também. E eu estou nessa casa aqui e agradeço a eles. Se não, não estava. Porque aqui nós somos um pedacinho que se une a um outro pedacinho. Exatamente. E que fica grande. Exatamente. E é essa união que faz a diferença. Exatamente. Esse carinho, esse acolhimento, esse amor. Exatamente. Que faz a diferença do nosso Hospital da Baleia. Isso mesmo. Não é, seu Mikael? E nós trabalhamos para poder ajudar. Aqui nós não temos distinção. Não. Somos todos iguais. Exatamente. E eu amo muito você, né, bebê? Não. E eu amo você, né? Não, não é, bebê? E eu amo você. E eu amo você. Não é, bebê? E eu amo você. Eu amo você. E eu amo você, né?